Mas nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre como que eu comecei a fazer alongamento Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e ao meu canal E gente, esse vídeo é a sequência de três vídeos onde eu conto um pouco da minha história Resumida, como eu comecei, como eu estou hoje fazendo alongamento de unha, tá? Muito prazer, meu nome é Luciana Santos E aqui eu vou falar pra vocês hoje como que eu consegui comprar meus materiais Praticamente sem gastar nada, né? Como que eu comecei a atender, mesmo trabalhando de carteira assinada, né? E também como eu fazia pra divulgar o meu trabalho Gente, essa técnica assim, ela é maravilhosa Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fidelizar a cliente Chamar a cliente pro espaço de vocês, mesmo você atendendo em casa, tá? Isso é pra você começar a atender na sua casa, tá bom? Outra coisa também E sempre mostrar pra vocês como que é ser diferente em relação às outras pessoas Não é ser melhor, tá? É ser diferente diante do seu trabalho Mas antes de eu te contar tudo isso aqui Que vai realmente mudar a tua cabeça Pra que você comece realmente do zero a trabalhar na sua casa E ter tempo, né? Pro seu filho, pra sua família Lembrando que hoje Faz três anos, três anos e meio E eu já tenho o meu estúdio, tá? Minha sala Continua também com bastante correria Porém, é a minha sala, tá? Então, eu consegui sim Com muita dificuldade Mas estou aqui E quero que vocês consigam De uma forma um pouco mais Mais tranquila do que foi pra mim, tá bom? Então, antes de tudo isso Antes de eu te contar tudo isso que aconteceu Durante esse período do meu trabalho aí Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha Ativa o sininho também de notificação Porque toda vez que você se inscreve também Já está inscrito aqui no canal Todos os vídeos que eu postar Você vai ser notificado Lembrando que é seu segundo vídeo, tá? Então, pra você entender Os três vídeos Você precisa ver o primeiro E ver o último Que também vai ser super bacana Mas vamos lá Vou começar aqui Como que eu consegui comprar meus materiais? Sem gastar praticamente nada Eu trabalhava de carteira assinada Inclusive em um restaurante Uma rede de restaurantes bem grande E quando eu decidi Realmente ser redesign Ser manicure Eu falei Gente, eu preciso comprar meus materiais Que é tudo muito caro Então, como que eu vou conseguir comprar? Primeira coisa que eu fiz Fiz uma rifa Dentro do meu local de trabalho Até porque eu sempre fui muito consciente E eu sempre passei Para os meus superiores Qual era o meu objetivo Meu objetivo de estar fazendo os cursos de unha Era exatamente para isso Para eu estar saindo Mais para frente Estar saindo dali E eu fiz uma rifa, gente Isso é muito legal Você pode fazer uma rifa Até mesmo quando você começar Os atendimentos Mas esse eu fiz especificamente Para comprar meus materiais, tá? Então, eu fiz uma rifa Eu comprei um pote de creme Eu fiz uma rifa de 5 reais Todo mundo comprou E ainda se juntou Todo mundo E me deu mais 200 reais Eu fiquei com 500 reais Para comprar os meus materiais Materiais de unha tradicional Eu já tinha vários, né? Porque no primeiro vídeo Vocês vão entender Por que que eu tinha Mas eu já tinha muito material De unha natural E com 500 reais Eu comprei cabine, motor Gel E muitas outras coisas Então, eu consegui comprar Bastante material mesmo Mas eu também comecei A atender em casa Mesmo trabalhando Mas como é possível Você fazer isso? É possível Quando você realmente tem foco Lembra que eu falei pra vocês? Foco Mas antes do foco Vem o que? Conhecimento Se você tem conhecimento Se você tem foco Você consegue chegar No seu objetivo, tá? Mas agora eu vou falar pra vocês Como que eu consegui Atender em casa E conciliar o meu trabalho Gente Comecei a atender em casa Aos poucos Já tinha montado as minhas coisas Minha mesa E minha cadeira E minha poltrona Minha primeira mesa Foi meu esposo que me deu Que ele tá sempre me ajudando Então, é muito bacana Você ter uma rede de apoio Uma pessoa que te ajude E claro Se você não tiver Vai ser mais difícil Eu te falo isso Mas você também consegue Basta você ter muita força De vontade A gente abre mão de muita coisa Isso é verdade Ainda hoje Eu ainda abro mão de muita coisa Pra eu conseguir conquistar Outras coisas Mais na frente E aí como que eu atendi Em casa Nas minhas folgas Eu já deixava lá Nos meus whatsapp No whatsapp No facebook Eu já colocava Olha Tal dia Eu tenho horário Assim, assim, assim A tarde Tal horário Porque aí eu atendia Depois que eu chegava Do horário de trabalho À noite mesmo E eu atendia As minhas folgas Então, assim Eu comecei a atender Pra quê? Pra que quando eu saísse Do meu emprego Oficial Eu conseguisse Já ter pelo menos Uma, duas, três clientes Já pra eu começar Porque uma cliente Vem trazendo a outra Então, isso é muito bacana Não comece de início De cara Querer ser só Ne-design Querer ser só Manipure Porque o início É difícil É doloroso Você vai ver Que vai vir uma cliente Vai demorar Pra vir a segunda Vai demorar Pra vir a terceira E é nisso Que muitas vezes A gente desanima Então, assim Intercala Faz seu trabalho Com a Money Design Com a Manipure Mas faz outro trabalho Por fora também Pra que você não fique Só ali Naquela angústia De estar esperando A cliente vir pra você Isso é uma dica Super legal Gente Mas eu espero Que vocês Estejam gostando Desse vídeo Mas se você está gostando Deixa o seu like Tá? É muito importante Principalmente Pra gente que vem aqui Contar a nossa história Porque a gente Quer dividir com vocês Mesmo, né? Eu quero dividir com vocês Pra que vocês Também consigam ter O mesmo resultado Que eu Tá? É fácil ainda hoje? Não Mas Já está muito melhor Do que quando eu comecei Isso pode ter certeza Mas agora Eu vou vir com uma dica Aqui, gente Que é aquela dica Assim De ouro Sabe o que é aquela dica De ouro? Essa dica merece Seu compartilhamento Merece seu like Merece Merece tudo, gente Como eu fazia Pra divulgar o meu trabalho Como eu fazia? Gente Ser redesign É você trabalhar com alongamento É você trabalhar com unha Então você precisa mostrar Que você trabalha com unha Eu amo alongamento extremo, né? Que é aquelas unhas gigantes De 10 cm, 15 cm E era exatamente isso que eu fazia Eu colocava as unhas enormes Eu ainda coloco, né? Agora nesse momento Eu tô fazendo alguns vídeos diferentes E aí não estou usando Mas eu colocava unhas enormes mesmo Desse tamanho assim Tipo 10 cm Com muita decoração Uma unha de cada cor Uma unha de cada decoração Uma baby glitter de bicola E eu saia nas ruas Eu entrava nas lojas Eu colocava Nas ruas mesmo Pra colocar carcunzinhos nas casas Próximo da minha casa Panfleto, banco E isso realmente traz clientes, tá? Por quê? Às vezes a cliente chegava pra mim Eu falava Onde você me conheceu? Sabe o que ela falava pra mim? Ah, eu peguei um panfleto Seu lá no banco Eu tinha colocado O panfleto lá no banco E isso atraía E quando eu chegava nos lugares Com aquelas unhas gigantes O que as pessoas faziam? Quem faz a tua unha? Deixa eu ver Nossa, que interessante Eu nunca vi ninguém usar uma unha Se você usa a unha no teu dia a dia E eu usava Porque eu gosto, tá? E porque eu conseguia realmente Fazer tudo com a unha E isso atraía as pessoas A curiosidade das pessoas Nossa, como que ela faz Essa unha tão grande? Ela sabe fazer alongamento E isso porque Era no meu início, tá? Então assim Eu não tinha aquela unha bonita Igual que tem hoje Né? Aquela unha com aquele acabamento fino Então a minha unha Ela não era 100% Ok Mas as pessoas Elas começavam a se interessar Pela unha que eu levava pra rua Então eu era Era não Eu sou ainda O meu principal É... Divulgador de divulgação Eu me divulgo sozinha automaticamente Por quê? Porque quando você sai com o que você faz Você é visto Se você faz cabelo Por exemplo E você tem um cabelo curtinho assim Mas você faz uma cor bonita Um vermelho E você sai na rua Com aquele cabelo muito bem feito A pessoa vai te perguntar Quem fez o teu cabelo? Aonde você faz esse cabelo tão bonito E aí onde você ganha realmente Confiança das pessoas Porque se você faz tão bem em você Ah, então ela vai fazer bem em mim também Então essa dica, gente É super importante Não atendam as clientes de vocês Como se vocês nunca estivessem Vindo ao manicure As unhas todas sujas Sem cortar Muitas vezes Sem retirar a cutícula Isso é assim Chave de ouro, tá? E o diferencial O diferencial é você buscar conhecimento Tá? É a cliente chegar pra você E você conseguir sanar As dúvidas dela Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? Nesse vídeo aqui Eu falei pra vocês Exatamente sobre isso É Agora Eu vou te fazer uma perguntinha Tá? Gente, eu tô bem espontânea nesse vídeo, hein? Eu vou te fazer uma pergunta Quando você começou o Comunei Design Se você começou já com o Nei Design Você fez alguma dessas estratégias? Você saia na rua pra se divulgar? Você começou a atender Antes de sair do seu antigo emprego Ou você já começou com o Nei Design Sentou na mesa E ficou esperando o cliente vir Você vai atrás de clientes todos os dias Você busca estratégias assim Né? Que façam com que a cliente Ela te perceba E te veja que você é diferente Então, gente Se vocês não fizeram Nenhum desse tipo Né? De estratégia Que eu falei aqui pra vocês Façam Porque vai dar certo Tá? Hoje em dia Na minha cidade Né? No bairro onde eu moro Onde você chegar e perguntar Quem é aquela menina Que faz unha Que tem uma unha gigante E tem um bebê Porque eu só andava com meu filho Pra lá e pra cá Eles vão saber quem é Ah, eu acho que é Luciana O nome dela Olha Eu tenho o número dela aqui Olha Então assim Alguém na rua ali Vai saber Onde eu estou Vai saber meu Instagram Ou vai saber meu Meu Ou vai ter meu WhatsApp Porque já vai ter pego Em algum Em algum Facebook Né? Outra coisa que eu fazia muito também E faço até hoje Descubro muito na internet Facebook o tempo todo Grupos de bairro É super importante Porque as pessoas estão ali E automaticamente Você vai encontrar Em todos os lugares Você consegue encontrar Cliente Tá? Então tudo é estratégia Mas essas três estratégias Foi a que eu usei assim E que no início Me deu muito resultado Né? Pra que eu não ficasse Esperando realmente A cliente vir pra mim Mas no próximo vídeo Vai ser assim Maravilhoso Porque eu vou falar Como que eu comecei A atender realmente Real De verdade E Com meu filho De dois anos de idade Isso mesmo Porque durante todo Esse processo aí Que eu ainda não falei Pra vocês Mas eu vou falar agora No meio de tudo isso Eu tinha uma criança Tá? Porque Eu Tava no meu trabalho Em Resolvi sair Não sair Fiquei lá quatro anos Engravidei Tive meu filho Minha mãe me ajudava muito Minha mãe me ajudou Com meu filho Muito, muito mesmo E durante todo esse tempo Toda essa trajetória Que eu tô falando pra vocês Do primeiro e do segundo vídeo Já tinha uma criança Tá? Não no primeiro vídeo Desculpa Do segundo vídeo Já tinha uma criança lá Tá? Então meu filho já estava ali Minha mãe me ajudava Mas eu mesmo Com meu filho Eu ia fazer curso Minha mãe ficava com ele Então assim Eu tive realmente ajuda Tá? Isso eu posso falar pra vocês Que eu tive Realmente ajuda Que me facilitou Bem mais Né? Mas Procura um amigo Uma pessoa que você confie Alguém Que queira realmente Ver o teu bem E pega essa pessoa E pede ajuda a ela Tá? Pede ajuda Não fica sem pedir ajuda Porque a gente não consegue Fazer nada sozinho E no próximo vídeo Eu vou te falar Exatamente isso Como que eu consegui Atender em casa Com uma criança De dois anos Sem nem tipo De auxílio mais Porque até então Eu não tinha mais A minha mãe E meu esposo Trabalhava também Então como que eu consegui Fazer tudo isso E como que eu consegui Atender durante quase Três anos aí Com meu filho em casa Né? Sozinha Montando estratégia Eu mesmo divulgando Eu mesmo fazendo Os meus trabalhos Eu mesmo fazendo Tudo sozinha Tá? Porque meu filho Só foi pro colégio mesmo Por causa da pandemia Quando ele já tinha Quatro anos de idade Então eu fiquei Durante aí Uns dois anos Dois anos e meio Com o meu filho Atendendo Sozinha Entendeu? Então não é fácil não Gente Mas no próximo vídeo Eu vou te contar Tá? E eu espero que vocês Entendam que É difícil Tá? Porque eu não tô aqui Pra falar pra vocês Que é mil maravilhas Que vocês vão conseguir Assim Não Só que eu vou falar Pra vocês Exatamente Por tudo que eu passei E o quanto foi difícil E o quanto difícil Me fez Ficar mais forte E ter coragem Né? Que tem dias Que são cansativos Tem dias Que a gente realmente Fala assim Ai Tô cansada Mas desistir Não pode ser O nosso pensamento Tá? Continuar em frente Sempre Mas chegamos ao fim De mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Compartilhem esse vídeo Com as amigas Principalmente As mamães Que estão pensando Em realmente Ter um negócio E que ficam pensando Assim Eu tenho um filho Eu tenho um bebê Eu não vou conseguir Por causa disso Vai conseguir sim Mulher Você não conseguia Até me conhecer Até chegar nesse vídeo Com esse vídeo Você vai ser E o próximo vídeo Você vai conseguir Mais ainda Então é isso Espero que vocês Tenham gostado E claro Eu vou estar sempre Com vocês aqui Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Deixa seu like Não esquece Seu like é super importante Para que esse vídeo Chegue As pessoas Que realmente Necessitam dele